Saudações a todos, vamos iniciar mais uma sessão de apresentação da nossa playlist intitulada Referências Científicas. Nesta sessão estaremos apresentando o livro intitulado Tecnologias Adequadas ao Tratamento de Esgotos, de autoria do Dr. Evandro Rodrigues de Brito. Este livro é chancelado pela ABES, Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, cujo escritório-sede está localizado na cidade do Rio de Janeiro, capital do estado do Rio de Janeiro, Brasil. Livro eixo editado em 2004. Aqui está. Tecnologias Adequadas ao Tratamento de Esgotos, de autoria de Evandro Rodrigues de Brito, Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, chancela este livro. Muito bem, livro editado no ano de 2004. Vamos apresentar o sumário. Aqui está. Então, conceito de tratamento, autodepuração dos cursos de água, formas de tratamento de esgotos, mecanismo biológico do tratamento de esgotos, graus de tratamento, processos biológicos de tratamento, processos aeróbios, processos anaeróbios, tecnologias de tratamento não convencionais, aqui e compatibilização de tecnologias. Muito bem, esses são os capítulos, oito capítulos disponibilizados aqui, muito bem apresentados pelo Dr. Evandro Rodrigues de Brito, Tecnologias Adequadas ao Tratamento de Esgotos, Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, Rio de Janeiro, Brasil 2004. Muito bem, agradecemos a atenção de todos nós, em breve estaremos apresentando outros conteúdos técnicos científicos, conteúdos associados às artes, à filosofia, à literatura, e suas áreas associadas, suas áreas afins, e mais especificamente, com maior ênfase, os assuntos relacionados às ciências exatas e naturais, e suas áreas correlatas, suas áreas aplicadas, envolvendo desenvolvimento de tecnologia, inovação tecnológica, ciência pura, experimental e ciência aplicada. Muito bem, agradecemos a atenção de todos nós, muito obrigado a todos.